Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu mostrei a situação aqui da minha casa com o espelho de chuva que está muito aqui na minha cidade mesmo está passando quase um mês aí, quatro semanas de chuvas e eu mostrei o teto ali pingando, né? por conta do mau serviço lá de cima da cobertura do telhado e agora galera, a chuva está começando a interferir realmente na vida das pessoas aqui de todo mundo aqui em casa já, os vizinhos, o bairro, praticamente a cidade inteira por conta aí dos desabamentos de encosta, né? ruas também, que destruiu muita parte, na rua aqui de casa mesmo caiu ali a ponte, não está atravessando ali por outro bairro então a cidade toda está um caos e aqui na minha casa galera, eu vou mostrar para vocês que já estão faltando água hoje é o segundo dia de água e o serviço aqui que é o SAI, né? é o serviço de água e esgoto, o serviço autônomo de água e esgoto o SAI, o São Mateus e o Espírito Santo não tem previsão de quando retorna o serviço de quando esse fornecimento de água volte aqui em São Mateus a gente já foi prejudicado por questões da água do mar subir para o rio porque o rio ficou muito seco um período aí então estava vindo água salgada eu acredito que eu falei aqui no meu canal mas tem muito tempo e agora é o contrário, agora é por excesso de água doce por excesso de água uns falam que é uma estação de energia que danificou aí está sem energia nas bombas outros falam que é tubo que romperam mas não tem previsão de água e olha como está a torneira aqui em casa galera aqui ó é da pia do banheiro gente ó nada sequinha a situação que está aqui ó nem ar sai essa aqui ó o nosso vaso ó já está interditado tá vendo a gente colocou essa vasilha aqui ó é para a urina né jogar mas o outro a gente está usando o banho lá embaixo então a gente enche aqui manual né também é aqui o do chuveiro tem água ainda por questão que é caixa d'água mas nossa caixa só mil litros e já como nós estamos usando aí há dois dias eu acredito que a reserva lá ó está bem pouca aqui só tem por causa que é a caixa d'água mesmo assim eu acredito que está acabando depois vou até subir lá em cima para verificar aqui galera ó é da cozinha tem a água também por causa que é da caixa a instalação aqui nossa a única torneira que é da caixa né por questão assim de saúde segurança né segurança de saúde mesmo então nós optamos só o reservatório aqui para a cozinha mesmo né lavar as coisas da cozinha movimentar aqui a cozinha e tomar banho né porque a água também aqui é de qualidade a gente não confia né pela nossa região e agora eu vou ali fora galera ó vou mostrar para vocês a outra torneira que nós temos aqui ó aqui a parte externa já gravei vários vídeos aqui mostrando e aqui é a torneira também da rua ó nada ó tá vendo nada sequinho 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 né só aqui na nossa casa não praticamente o bairro e todo o bairro ó a gente moramos aqui ó meio declinado ó já mostrei para vocês e tá todo mundo na mesma situação a mulher foi lavar roupa né aqui onde ontem acabou que não teve como usar a máquina por falta d'água pois é galera é a situação tá ficando crítica aqui mesmo em São Mateus é uma cidade do norte do estado do Espírito Santo muita chuva tem mais previsão de chuva é ajuda aí né ajuda a gente aí o canal tá quase chegando uns 10 mil inscritos deixa de dar muito like compartilha é esse vídeo né deixa comentários para o YouTube divulgando para mais gente né pra aumentar um pouquinho a receita aqui agora eu nunca é praticamente eu nunca pedi nessa forma aí né mas agora é aproveitar aqui meu canal é nem só para mim também para galera toda aqui né vamos viralizar esses vídeos que eu começo a postar vou começar a postar uns vídeos aqui sobre a situação do clima aqui sobre a chuva de São Mateus sobre a chuva nossa região aqui então deixa like compartilha o vídeo é comenta aí que isso ajuda né assiste o vídeo 50% do vídeo assiste o vídeo bastante aí mais da metade é para poder divulgar vou tentar fazer um vídeo curto também para ajudar a vocês ver fazer ele por completo e é isso galera eu vou ali né vou sair agora aqui vou pegar meu drone e vou fazer um outro vídeo não não vou colocar nesse né eu vou encerrar aqui por aqui mas vou fazer um outro vídeo é com o drone vou filmar as regiões aqui que tá bem atingida e vou soltar aqui no canal para vocês também tá galera então não esqueça o like ajuda bastante aí vamos divulgar esse vídeo vamos viralizar esses vídeos aqui né para nos ajudar aqui ajudar a galera aqui da região também eu conto com vocês não custa nada é só dar um likezinho aí é pode comentar com emoji e compartilhe geral beleza galera agradeço a atenção de todos aí muito obrigado a todos vocês que inscritos o canal quem tá vendo os vídeos aí também é viu gostou se inscreva faça um comentário de alguma sugestão de vídeo então espero vocês até o próximo vídeo deixo ali né buscar uma água mineral porque até a nossa água mineral aqui é água para beber não tem falou galera E aí